Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula dos temas integradores em educação. Eu sou a professora Ruth e o nosso tema de hoje é educação ambiental com foco para o espaço nas escolas. Olha para a telinha, coloquei para vocês essa imagem aqui e a gente começa a perceber que a escola apresenta espaços físicos diversos. Olha para mim, quais são esses espaços físicos? Quais são os espaços físicos que uma escola pode nos oferecer? Quais espaços então que a gente consegue observar quando a gente viu aquela imagem ali? A gente tem que pensar que essa escola tem que ter refeitório, ela tem que ter área de recriação? Será que essa escola tem horta? Ela tem locais de relações entre alunos? Será que essa escola tem símbolos? Ela tem brasão? Ela tem bandeira? Por que a gente tem que falar sobre isso? A gente tem que entender então que a escola tem diversos espaços e dessa forma a gente precisa entender que a arquitetura da escola ela deve ser pensada de forma a entender as necessidades de toda a comunidade escolar. Quando a gente fala de arquitetura escolar, a gente pensa então no projeto, um mega projeto. E por falar em mega projeto, olha para a telinha. Eu trouxe para vocês essa escola aqui de Tocantins, que é uma escola que foi construída a partir das necessidades e observações de toda a comunidade. A escola Canoanã, ela fica então em meio a uma grande área verde, tá? Ela apresenta dormitórios, né? Dos 800 alunos que essa escola atende, mais de 500 ficam o dia todo lá e dormem ali. As crianças pensaram inclusive nos espaços, tá? Para a interação entre eles, eles gostariam de ter espaços para que eles pudessem, né? Ter privacidade. Cada porta, né? Desses dormitórios tem um símbolo das tribos, né? Indígenas ali, tá? E por que isso, gente? Por que a gente está falando de arquitetura? Porque a gente precisa falar que a escola, como lugar, ela vai definir, ela se define como espaço social e cultural, né? É um lugar de construção, de ocupação, de utilização, né? A gente precisa entender que a ocupação física, né? Ela não é só importante a ocupação física, né? A ocupação do espaço, ela está para além da ideia da geometria, tá? Porque o espaço habitado também, ele está para além do espaço geométrico. Mas a gente precisa compreender que existe uma relação, sim, entre o espaço físico e arquitetura, tá? Vamos para a tela? Olha só, o que é arquitetura escolar, né? A arquitetura escolar, ela vai nos informar, né? Por que que é tão importante? Porque ele é um programa que institui um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, que são marcos para aprendizagem sensorial e motora, né? Porque ela tem espaços educativos, como os lugares, né? Que abrigam a liturgia acadêmica, porque eles estão dotados de significados e transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores dos chamados currículo oculto, né? Ao mesmo tempo que impõem as suas leis como organizações disciplinares. Olha aqui para mim, então. Então, a gente conseguiu perceber que a arquitetura da escola, ela é de extrema importância, né? Ela precisa realmente estar presente no espaço escolar. Olha lá para a telinha, gente. A arquitetura de uma escola, então, ela contribui de maneira significativa para a melhora na produção do conhecimento e no desempenho dos estudantes, tá? E ela apresenta, então, espaços amplos, né? Integrados, bem iluminados, imobiliários inovadores, que promovem a sensação de bem-estar, né? O que influencia diretamente no aprendizado, além de favorecer algumas atividades. Olha aqui para mim. A arquitetura de uma escola, ela está diretamente ligada ao ensino-aprendizado do aluno, né? A arquitetura da escola, então, ela tem que ser pensada nas demandas dessa comunidade escolar, tá? Vamos para a telinha ali? Olha só, eu coloquei para vocês aqui dois espaços, né? Uma escola muito antiga, né? E uma escola agora, né? Com essa temática aí da tecnologia, né? Volta aqui para mim. O que que essa imagem, ela informa para a gente, né? Que a arquitetura da escola, então, ela tem que ser pensada, como eu já falei, no processo do ensino e aprendizado dos estudantes. A maioria das escolas brasileiras, ela ainda reproduz esse modelo, né? Em que o conteúdo, ele é passado de professor para aluno, as carteiras são enfileiradas, um aluno atrás do outro, só que no nosso tempo agora, a gente tem a inclusão da tecnologia. A tecnologia, ela vem para auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem, tá? A gente precisa entender, então, que os espaços da escola, da sala de aula, eles precisam ser complementares, eles precisam ajudar o professor nesse processo todo, né? Do ensino, tá? Olha para a telinha. Esses espaços da escola, que a gente está falando, assim, com tanta propriedade, né? Elas são muito, esses espaços são muito importantes, né? A gente tem ali o espaço de recriação, né? Vocês podem ver, a gente tem a questão dos laboratórios, a gente tem laboratório de química, os laboratórios de física, também podemos ter laboratório de matemática, né? A gente tem as áreas de pesquisa, que são as bibliotecas, né? Que são os laboratórios de informática, também. Olha aqui para mim. Esses espaços, então, tá, gente? Eles vão indicar para a gente que a comunidade escolar, ela tem que estar diretamente ligada na construção desses espaços, né? Esses espaços, eles devem ser inclusivos, eles devem atender as demandas dessa comunidade, tá? Então, a gente precisa entender, né? E concluir que os projetos de uma escola, eles necessitam garantir a participação de todos, né? Os integrantes dessa comunidade, tá? Em ações sustentáveis, né? Porque a gente precisa promover, então, o local em que convivem, né? Essa comunidade, essas pessoas, né? Para gerar, então, novas oportunidades sociais, tá? A gente está falando aqui sobre essa ideia de sustentabilidade, né? De escolas sustentáveis, mas o que significa escola sustentável, né? Como é que surgiu essa ideia da escola sustentável? Olha para a telinha, né? Como é que surgiu a ideia da sustentabilidade nas escolas, né? Eu coloco uma imagem para vocês aqui, embaixo está escrito assim, convida, que nós vamos entender, né? Daqui a pouquinho o que significa, e essa convida está atrelada ao meio ambiente, à escola e comunidade. Olha aqui para mim. Como é que surgiu, então, a ideia da convida? Lá em 2003, né? 15 mil escolas se organizaram para fazer, né? Para prepararem um grande movimento, né? Na verdade, foram 5 milhões de pessoas, entre crianças, adolescentes, professores, funcionários, que estavam inseridas, então, na comunidade, né? Pessoas inseridas na comunidade que estavam pensando, então, em construir uma ideia de uma escola sustentável, tá? Dessas 5 milhões de pessoas que se organizaram, aconteceu, então, o primeiro congresso infantil juvenil do meio ambiente, né? E dali, então, a gente teve ali a presença de mais de 400 delegados, né? Entre crianças, né? Com 11, 14 anos, tá? E que fizeram a primeira conferência nacional, né? Aí começou lá a conferência nacional do Estado, mas antes partiu dos municípios, né? E de todas, nessa conferência que teve, então, com os jovens, né? Com a comunidade escolar, surgiram, então, as convidas, né? Que são as comissões de meio ambiente, qualidade de vida, né? Na escola, que, na verdade, uniu as pessoas na tarefa de cuidar do Brasil, né? Começando a transformar as escolas em um ambiente sustentável, tá? Então, para a gente falar de sustentabilidade, a gente precisa conhecer um pouco, né? Sobre as convidas, né? O que são as convidas? Olha para a telinha. Bom, a comissão de meio ambiente e qualidade de vida na escola, tá? A gente pode ter dentro da escola a implantação ou a revitalização dessa comissão. A gente pode, então, indicar quem são as pessoas, né? Que vão participar, então, dessa comissão dentro da escola, tá? Olha para a telinha ali. A gente tem, então, as funções da convida. As funções da convida, ela vem para promover o intercâmbio entre escola e comunidade, né? E focalizar as questões socioambientais indicadas, então, no processo de construção do projeto político-pedagógico da escola, tá? Olha aqui para mim. Essa convida, ela tem, na verdade, o interesse e o objetivo de interagir escola com comunidade. Quais são as demandas daquela comunidade, né? Ela pensa nessa ideia, né? De interação, né? De trazer para a comunidade e a escola trazer para a comunidade. A comunidade trazer para a escola toda essa demanda ao seu entorno, tá? Olha para a telinha ali. Então, essa convida vem com a criação de espaços na escola, esses espaços que possibilitem, então, o pleno exercício da cidadania, né? Espaços para debate, espaços para tomada de decisões compartilhadas entre gestores, professores e estudantes, tá? Os participos, então, eles terão a possibilidade de exercer o controle social e realizar a gestão da escola sustentável. Olha aqui para mim. Essa ideia, né? De gestão da escola sustentável, ela vai nos informar, então, que a gente precisa, de fato, ter consolidado dentro das escolas uma comissão que está voltada para essa preocupação ambiental, tá? Então, vocês entenderam? Percebeu, então, qual que é, de fato, a importância das convidas? Vocês entenderam quais são as propostas, né? Para as escolas sustentáveis? Então, vamos falar um pouquinho sobre escolas sustentáveis, né? Vamos à telinha? Olha só, eu coloquei aqui a imagem, duas imagens, na verdade, né? A gente tem um quadro aqui e outro quadro lá. Os alunos conversando, falaram assim, olha, a nossa professora quer que a escola seja referência em sustentabilidade, né? Achamos um bom começo. O que eles fizeram aqui nessa imagem, né? Eles pintaram os baldezinhos ali, né? Com cores que fazem referência ali à coleta seletiva. Então, dessa forma, né? Esses alunos, eles começaram a trabalhar a ideia de sustentabilidade dentro da escola, na partir de uma observação. Olha, eu posso transformar aqueles baldes ali, né? Em coletores de lixo, né? Eu posso pensar uma forma de ajudar a minha escola na ideia da sustentabilidade, tá? Olha para a telinha. Eu trouxe para vocês aqui esse mosaico, né? Para vocês entenderem, então, que a escola sustentável, ela está atrelada a valores, relações humanas, né? A ideia da interação social, ela está relacionada com o meio ambiente. Ela também passa pela questão econômica, da infraestrutura e da ecoeficiência. Volta aqui para mim. Por que a gente precisa falar disso, né? Por que a gente precisa entender que a ideia da escola sustentável, ela tem que passar por todas essas questões? Porque a escola, ela é um espaço formativo sustentável, né? A gente tem que entender que a economia, nesse ambiente, ela vai trazer para a gente uma realidade social que vai fazer toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, por isso, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento em sustentabilidade e em educação ambiental. Porque é necessário, então, esse entendimento, né? E abordar esse tema em sala de aula é muito importante, tá? A gente está falando de educação ambiental, a gente está falando de escola sustentável, mas o que é educação ambiental? O que significa educação ambiental? Bora para a tela? Vou trazer para vocês essa imagem aqui, que é um livro, né? Nesse livro, a gente tem árvores, né? A gente tem hélices, que faz referência, então, à questão da energia eólica, né? E a gente está vendo um livro que traz toda essa ideia. Então, o meio ambiente está incluído na ideia da educação ambiental, que educação ambiental, então, é uma dimensão da educação, é uma atividade intencional de prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, né? Visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social, de ética e ambiental. Volta aqui para mim. Essa educação ambiental, então, ela tem que permear todas as necessidades e demandas de uma comunidade. Como eu falei anteriormente, né? Pensar na educação ambiental é tratar também das relações humanas, é tratar da ideia da economia, deve estar inserida também nesse processo da educação ambiental, tá? Mas aí, pessoal, olha só, como que a educação ambiental surgiu no Brasil? Olha para a tela. Como que essa educação surgiu no Brasil, né? Na verdade, a gente precisa fazer uma abordagem aqui em alguns tópicos, né? Em meados da década de 60, o meio ambiente era considerado irrelevante frente aos problemas sociais, tá? Sociais e culturais, econômicos no cenário mundial, né? A gente herdou muitos preconceitos, né? Com a concepção muito frágil de que a floresta é mato e que deveria ser desmatada para dar passagem à civilização, né? A relação do homem com a natureza é algo muito intrínseco, né? Porque desde o princípio da humanidade, nós fomos dependentes dela para a sobrevivência. E ainda a concepção do índio, né? Como indivíduos incivilizados e incultos porque viviam, né? Nas florestas. Olha aqui para mim. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente está colocando esses tópicos aqui? Porque para falar de educação ambiental, a gente precisa entender toda a estrutura, construção social que foi feita, né? Por nós, né? Em relação ao meio ambiente, tá? E porque esses julgamentos ainda de que floresta é mato, que a gente precisa desmatar para poder a gente ampliar a civilização, ela ainda faz parte do cotidiano de muitas pessoas, né? E principalmente no que se refere a crescimento, aos modelos de cidades grandes, né? As grandes metrópoles, né? Com grandes investimentos externos, a gente precisa de cidades com grandes arranha-céus, né? E a gente precisa o tempo todo estar incentivando o consumo, né? E esse incentivo de consumo se dá pelo meio da comunicação, tá? Com estilos aí, né? Inclusive são comunicações com grandes estilos de sucesso. Só que é fácil a gente perceber que esse modelo de consumo, né? Ele foi bem danoso ao meio ambiente, tá? E por isso que a gente precisa, então, agora repensar a nossa prática anterior, né? E trazer educação ambiental para a gente poder tentar tornar o nosso ambiente, tá? Mais agradável, tá? Então, dessa forma, a educação ambiental, ela precisou ser discutida de forma muito criteriosa, tá? Então, vamos continuar aqui. Como é que foi, então, né? Que surgiu no Brasil? Olha lá na telinha. Em 1973, então, na presidência da república, ela criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que foi a SEMA. Em 1977, a gente teve a primeira conferência intergovernamental sobre a educação ambiental que ocorreu entre os dias 14 a 26 de outubro, lá na Geórgia, tá? Em 1981, teve a lei, então, 6.938, que dispõe, né? Sobre a política nacional do meio ambiente e cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é nosso CONAMA, né? E em 94, a gente teve, então, os avanços da educação ambiental, que junto com o Ministério da Educação, o MEC, o Ministério do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos da Amazônia Legal, né? Com a interveniência do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Cultura, eles formularam, então, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que foi o PRONEA. Olha aqui para mim. E a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre essa importância de discutir a educação ambiental. Então, precisou-se, então, ter toda essa construção histórica para que a gente conseguisse chegar hoje, né? Nesse momento de falar sobre educação ambiental voltada para as escolas, tá? Porque, na verdade, gente, educação ambiental é uma vertente, tá? Voltada para a conscientização ambiental, que proporciona um processo de alfabetização ecológica. A educação ambiental, ela pode ser abordada de diferentes formas na sala de aula. O professor, ele deve utilizar metodologias criativas para obter a atenção e a participação dos alunos, né? Como naquela primeira, aquela imagem que eu coloquei ali dos alunos falando, olha, a gente precisa realmente ser sustentável. Então, aquela ideia criativa de pintar os baldes, né? Faz referência, então, a essa ideia de educação ambiental, de implantação dessa ideia na escola, tá? Eu vou colocar para vocês algumas imagens que falam sobre essas práticas, né? da educação ambiental. Olha lá na telinha, para vocês verem. Olha que top! A gente tem aqui as crianças visitando alguns parques, né? Ecológicos, né? A gente tem a guia que está segurando aí um animal, né? E com certeza deve estar explicando para essas crianças a importância de se preservar o meio ambiente, né? Na segunda imagem, a gente tem uma pessoa explicando para as crianças, olha, a questão da plantação da horta, né? Da importância das verduras, né? Na vida das crianças. E na terceira imagem, essas crianças já estão com a mão na massa, elas estão ali já plantando, né? Elas estão realmente colocando em prática aquilo que elas estão aprendendo na sala de aula, tá? Volta para mim aqui. Então, olha só, gente. A gente está falando sobre a questão da educação ambiental e a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu vou construir isso lá na minha escola? Na sua escola? Como é que você constrói isso? Como é que você faz isso? Será que a gente precisa, na verdade, para falar de educação ambiental, eu preciso quebrar a estrutura física de uma escola, né? Para poder a gente implantar essa ideia? Eu vou ter que quebrar para fazer de novo? Ou será que a gente pode, na verdade, trazer algumas ideias, né? Para poder a gente implementar na escola? Olha só essa imagem aqui. A gente tem uma escola, né? Que está com a área aí completamente inutilizada, né? Com matos, né? E na segunda, né? No segundo quadro, mostrando aí o antes e o depois, a gente tem, então, uma horta plantada nessa escola. Então, como é que você pode fazer, né? Para alterar, para mudar a realidade da sua escola, né? Se na sua escola tem um espaço que não está sendo utilizado, você pode fazer o que? Plantar. A gente pode usar para poder fazer a revitalização do espaço, colocando horta. E por falar em revitalização do espaço, olha só que legal nessa imagem aqui. A gente tem aqui uma área de recriação, né? Onde foram reutilizados os pneus, eles foram pintados, né? Para receber as crianças. Revitalização de um espaço, muito interessante também, né? E na terceira imagem, a gente tem aí a ideia de árvores, né? De você colocar árvores, então, na escola, né? Fazendo referência, então, a essa questão da importância do meio ambiente, tá? Então, gente, olha só. A gente precisa tomar muitas medidas para implantar a educação ambiental na escola, tá? Mas existem outras também, que seriam, por exemplo, a gente aboliu o desperdício de água, né? Então, você lavou as mãos, fecha a torneira, né? Economizar energia elétrica, você está na sala de aula, terminou a aula, não precisa esperar o seu professor apagar, né? Você vai lá e apaga a luz, né? Desir o interruptor, né? Reduzir o papel, e não é só o papel higiênico, é o papel da escola. A gente tem a tecnologia hoje, para que a gente precisa ficar imprimindo tanto papel? Vamos fazer o uso, então, da nossa tecnologia, tá? Incentivar o uso racional dos insumos. E quando a gente fala de insumos, a gente está falando, por exemplo, de material de limpeza, né? Você pode pensar em economizar nos produtos de limpeza, por exemplo, tá? Na merenda também, né? Poxa, eu quero fazer, então, uma quantidade de merenda para determinada quantidade de crianças ali, né? Então, eu preciso pensar que aquela quantidade ali vai atender. Já é uma ideia de educação ambiental, né? Implantar coletores seletivos, né? Se você não tem, sua escola não tem como comprar, vamos pintar os baldes, vamos fazer isso, tá? Promover atividades a céu aberto. A gente precisa ficar o tempo todo na sala de aula. Você pode ir para o campo, né? Você pode ir para a sua escola, até para você conhecer o entorno da sua escola. Quer ver que você, de repente, nem conhece o entorno da sua escola, tá? Oferecer espaços sustentáveis. Aquela revitalização ali. Eu posso colocar uma árvore, né? Posso pintar, reutilizar pneus, por exemplo, tá? Cultivar a horta coletiva, gente, é top. Cultivar a horta coletiva é tudo de bom, né? E convidar, pessoal, todo mundo vai contribuir. Não são só os alunos e professores. A comunidade toda também, ela deve estar inserida nesse processo, tá? Porque isso aí vai trazer para a comunidade ganhos muito importantes, tá? Então, olha só, estou falando dessa ideia de escola sustentável. Vamos conhecer alguma escola sustentável espalhada pelo mundo? Que tem, tá? Olha só que massa. A gente tem essa escola aqui, né? Que é a Colégio Estatual Erick, né? Que fica lá no Rio de Janeiro. Que foi a primeira escola do Brasil e de toda a América Latina que recebeu a certificação, né? Da LEED, Construção Sustentável. Que é um projeto de arquitetura do escritório da Artectus, né? A escola passou por uma série de inspeções depois da inauguração que testaram a eficácia de mais de 50 medidas adotadas para maior eficiência energética e melhor aproveitamento dos recursos naturais, tá? Olha que legal a próxima imagem aí. A gente tem, então, a Green School, que fica em Bali, né? Que é considerada a escola mais verde do mundo. A Green School, ela foi criada pelos canadenses John e a sua esposa Cynthia, né? Que é americana, que na verdade é um exemplo de escola com impacto ambiental quase zero, tá? E aí está assim, não é apenas um edifício sustentável. Perguntar, pô, mas cadê o edifício? Que edifício que tem aqui? Na verdade, essa escola, ela foi feita, né? Em forma de espiral, tá? E a gente pensa assim, poxa, tinha que ter edifício, né? Enfim. Então, onde esses prédios foram criados a partir de materiais naturais que foram encontrados na região, mas também tem atos sustentáveis no seu sistema de educação, né? Com a metodologia especial, né? Eles ensinam ecologia o tempo todo lá, né? Na próxima imagem aí, eu trouxe aqui a El Gradual, que é a escola que fica lá na Colômbia, os arquitetos, né? Daniel e Ivan, eles criaram, então, o Centro Infantil com o objetivo de transformar a cidade de Vila Rica, né? Promovendo educação, recriação, alimentação, captação de água correta, né? Orientação em respeito ao sol e ao vento das salas de aula e uso de materiais locais e recicláveis, tá? E a gente tem aqui essa creche municipal em raças, né? Que ele gera eletricidade por meio de energia fotovoltaica, vocês estão vendo essa placa aí, né? De energia que aquece a água potável, né? Por meio da energia solar e ela faz aproveitamento da água da chuva e tem madeira certificada, né? E ela também foi certificada lá, então, pela LEED, que é a liderança em energia e design ambiental, né? E ela ficou na categoria platino, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E que vocês tenham aprendido bastante com a ideia de educação ambiental e até a próxima!